A ideia do vídeo é mostrar pra vocês um gráfico bonito, né, de Inbox Plot, mas com esse resultado do teste do Inbox Plot. Então uma opção é usar esse StatCompireMeans, essa função aqui, que é do pacote GGPUBR. É um pacote que tem uma função interessante pra trabalhar com o GGplot2, dentre elas pra fazer painel múltiplo. Aí eu tenho aqui os níveis do MyExhub, eu tenho o nome, few, many, né, posso conferir os níveis com essa função, levels. E aí eu vou criar um vetor que eu vou chamar de minhas comparações, né, pra fazer os comparações para-paro. Então eu abro, crio uma lista e vou colocando os vetores aqui. Então eu vou ter, a primeira vai ser o non versus o few, depois non versus many e depois few versus many. Então essas são as comparações que eu posso fazer, porque eu tenho três níveis, né, são as comparações possíveis. Então eu vou criar esse vetor aqui, MyComparisons. Vamos salvar a figura, deixar esse tiff aqui, salvar a figura em tiff, pra botar lá na capa do vídeo. Ela começa com tiff e termina com dev off. Mas o que interessa tá aqui. Então aqui é um gráfico de GGplot2, acostumado a entrar no GGplot2. Então vai criando as camadas. Então primeiro aqui é o GGplot, então aqui o Might Envy, no X é o Shrub, no Y é a variável água aqui. Aí botei aqui mais, G-Unbox Plot, que eu deixei esse G-Unbox Plot, que eu deixei esse G-Unbox Plot, aí aqui eu boto a Esthetics, que eu vou mapear a cor pelo Shrub, né, pra cada nível ficar com uma cor diferente. E aí tirei a legenda, não queria a legenda aparecendo, então dá pra tirar a legenda aqui, show.legenda falsa. Aí mais, coloquei aqui uma cor manualmente pra eu escolher no site de cores. Então usei pra usar manualmente, botei Scale Color, porque eu tô mapeando o Color. Se fosse Fill de preenchimento aqui tinha que mudar pra Fill. Manual, aí os valores. Aí eu coloquei ali as cores. Mais, aí o tema do gráfico eu mudei pro BW. Então só pra mostrar o Box Plot pra vocês. Bom, fiz até aqui. Então eu troquei o tema, né, tirei o tema padrão, tema BW. E aí já troquei os nomes aqui, né, nesse X Label, Y Label. Até aqui nada demais. Aí aqui nesse Team Panel Grid Major e Panel Grid Minor eu tiro essas linhas de grade atrás. Então, Element Blank eu tiro as linhas de grade. E aqui é Access Text, Element Text Size 12, Access Title, Element Text Size 14. Eu tô aumentando o tamanho da fonte no Element Text, do Access Text dos eixos, né, e no Access Title do título do eixo. Então, Element Text e o Out Size que eu quero ali também. E aqui vem o principal do vídeo, né, o Stack Comprime Lins. Então o que que eu vou colocar aqui? Primeiro, eu vou fazer as comparações para a par. Então no Stack Comparamins ele tem esse comparações aqui, que é as comparações. Eu coloco pra indicar as comparações, né, que é as comparações que eu criei ali, que são o vetor com os pares, né. Então eu botei aqui as minhas comparações. O método, essa função ela tem como método ou a nova, ou it-test, né, então pra três níveis e para a par, ou a versão não paramétrica, cruzca-wallis e wilcox.test, né, que é o menu it, né, que é o wilcox. Então assim, eu não tenho como colocar um tunkey aqui, então eu vou fazer a comparação para a par com o teste t. Então eu botei aqui método, t-test. E esse tip length aqui, eu já vou mostrar aqui que é aquela, ele vai botar uma barrinha e é o tamanho do biquinho da barrinha. E no segundo aqui eu não coloco as minhas comparações, aí ele vai fazer um teste global, né, ele vai colocar o resultado do teste global no caso aqui que eu pedi para fazer uma nova. Então eu botei aqui um label y, um label x, que é a posição, né, dele. E aí eu vou rodar tudo para vocês entenderem o que foi feito aqui. Então no primeiro aqui ele fez o para-paro, então é o teste de nono versus fill, ele deu a significância. Nono versus menu, a significância, ele bota a barra lá, e fill versus menu, vou botar nas barrinhas. Às vezes pode precisar você dar uma ajustada nessas escalas, aí tem que mexer ali. E aqui o anova aqui embaixo, botou aqui o teste global, né, teste da nova. Se a gente for olhar aqui, deixa eu puxar aqui a nova, é o mesmo valor de p, 1.03, aí ele comeu ali, 3 elevado a menos 6. Então certinho, ele faz a mesma nova que a gente fez ali. Aqui não vão sair os valores, os p's lá do tanque, porque ele não fez tanque, né, ele fez o teste de t. Então como se eu pegasse cada para-paro e fizesse um teste de t. Então sai um gráfico bem legal aqui, com o resultado da sua nova, do seu teste. Poderia fazer um gráfico de barra? Poderia fazer um gráfico de barra e colocar. Poderia fazer um gráfico de bolinha, com média de desvio padrão, também podia fazer e colocar. Isso aqui é uma camada, né, esses testes com permins, é uma camada que no GGplot eu posso acrescentar em qualquer gráfico.